Olá, galera do meu canal, tudo bem? Gente, muito obrigada pelos 45 Gente, acabei de tomar banho Gente, muito Gente, muito obrigada Galinha, apenas o 46 da minha mamãe Gente, muito obrigada pelos 46 inscritos Daqui a pouco a gente já chega aos 50 e eu vou fazer uma festinha Vou comprar um bolinho pra comemorar Gente, eu sou muito grata a Deus, eu sou muito grata a vocês, sem vocês eu não conseguiria fazer isso, tá? Eu me sinto honrada de ser uma youtuber, não pra sensibir pros outros, falando, nossa, tenho 50 inscritos e você que só tem 10 Não é isso, gente, é porque meu sonho era ser uma youtuber Eu via Eu quero ser uma youtuber Mas eu não sabia, mas gente muito obrigada Eu me sinto honrada Não pra sensibir Me sinto agradecida por vocês Sem vocês eu não seria nada Então muito obrigada Vamos batalhar que daqui a pouco a gente já chega a 50 inscritos, hein? Tchau, beijo Tchau, beijo Galinha, tchau Deixa eu brincar aqui Para, mãe Ficou brava Tchau, gente Para, tá? Tchau, tchau Tchau, tchau